Uma ligação do Sr. Porter. Escolha alguém para visitar. Vamos lá! O Sr. Porter não consegue encontrar o bolo premiado dele. Você pode ajudar? Olha, filhote, ali está o bolo. Hum, parece tão bom. Vamos devolver para o Sr. Porter. Bom trabalho! Agora o Sr. Porter pode visitar o bolo para que todos possam ver. Mais filhotes estão esperando para se juntar e ajudar. Agora se lá, filhote, ache mais alguns petiscos para ganhar um prêmio. Parece que isso vai no lixo reciclado. Muito bem! É um super petisco! Toque para comer! Quando o filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido! O resto de comida vai para a compostagem. Toque o mais rápido que puder. Afunde o outro filhote na água para vencer. Três, dois, um, vai! Três, dois, um, vai! Acabou! Olha, a Prefeita Goodway tem um pedido. A Prefeita Goodway perdeu a bolsa. Consegue achar a bolsa rosa? A Prefeita Goodway está aliviada que você achou a bolsa dela. Patrulha Canina, para o farol! Obrigado por virem, filhotes! A buzina do trem assustou as vacas do Fazendeiro Al. Elas correram para a cidade e estão vagando por lá. Precisamos ajudar o Fazendeiro Al a colocá-las de volta no trem antes que ele parta. Sky, preciso que você localize as vacas do céu. É isso aí! A Patrulha Canina está com tudo! Fly! Muito bem, Sky! Vamos achar essas vacas para o Fazendeiro Al! Aqui está uma vaca! Vaca à vista! Você achou uma! Você conseguiu! Aqui está uma vaca! Você achou uma! Vaca à vista! Aqui está uma vaca! Você achou uma! Você conseguiu! Vaca à vista! Ali está uma vaca! Você achou uma! Ali está uma vaca! Você conseguiu! Vaca à vista! Bom trabalho, Sky! O Fazendeiro Al vai ficar muito aliviado! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! Pegue alguns petistas! Não! A Prefeita Godblu está chamando! Aonde você quer ir? Aqui vamos nós! Oh não! A galinheta fugiu de novo! Ajude a prefeita Goodway a achá-la! Prego! Olha! É a galinha fantasticão! Vamos devolver ela pra prefeita Goodway! Obrigado, filhote! A prefeita Goodway se sente melhor com a galinheta por perto! Continue, filhote! Só mais alguns petiscos pra ganhar seu prêmio! Quanto mais filhotes você adicionar, mais prêmios você vai ganhar! Você desbloqueou tudo que podia...